Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quinta. O que foi isso? Se perdoa, Felipe. Juro que não. É meu estômago que tá fazendo barulho. Manu, quem tá te chamando? Eu não conheço a voz. Bom, então é melhor ver o que sobrou na geladeira, né? Em primeiro lugar, a sua empresa tem que dar algum tipo de garantia pra nossa confecção. Eu quero que você me substitua numa audição. Te substituir? Isso mesmo. Eu tenho que fazer um teste pra entrar pra um novo grupo musical que uma gravadora aí tá formando. Você concorda? Você é uma mulher encantadora. Acontece que a minha mãe não acredita em mim e eu preciso provar pra ela de alguma forma que eu sou capaz de alguma coisa. Posso saber o motivo desse barulho leitante, Isabela? Sei lá. Quem precisa de amigos e pra ajudar a tal Manuela nem aceitou minha proposta. E aí, tá pronta? Vambora? É, eu vou ficar mais um pouco aqui com a minha avó, tá bom, mãe? Eu vou terminar aqui. Ai, eu sabia que ela ia aceitar. Sabia. Agora nada mais me separa do sucesso.